Você já se perguntou como que algumas pessoas conseguem chegar aos 100 anos com vitalidade e energia? Hoje eu vou revelar para vocês os 9 segredos das famosas Blue Zones, as zonas azuis, onde de fato idade é apenas um número. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta-feira, às seis e meia da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E médico do esporte não é só médico de atleta de alto rendimento, assim como médico de população geral. E se você ainda tem alguma dúvida, questionamento, sugiro que Maratone o canal tenha alguns vídeos específicos, inclusive sobre a atuação do médico de esporte. E se você se movimenta, se você se mexe, você terá benefícios tendo médico de esporte para você, tá certo? Primeiro ponto, o que são as Blue Zones? Esse nome é dado a algumas determinadas regiões do mundo, nas quais os habitantes vivem mais do que em qualquer outro lugar do planeta, chegando inclusive aos 100 anos de idade. São basicamente cinco zonas, Okinawa, no Japão, na região de Sardenha, na Itália, Nicóia, na Costa Rica, Icária, na Grécia e Loma Linda, nos Estados Unidos. Nessas cinco regiões, os moradores, eles não alcançam apenas a longevidade, mas o fazem de maneira ativa e com qualidade. De maneira recorrente, alguns pacientes chegam aqui com o propósito de melhorar a sua saúde, de ter essa visão de um envelhecimento ativo, de você manter a sua autonomia, a sua funcionalidade. Só que de maneira equivocada, pensam que precisam suplementar algo, precisam comprar algo, precisam fazer algum exame específico para ter essa garantia. E aí, de fato, vocês vão ver que esses nove pilares são coisas que eles viram de maneira comum nessas cinco regiões. São mais questões de pensamento, comportamentos, relacionamentos, que de fato impactam nesse processo de uma longevidade ativa. Então vamos nessa a cada um deles. Número um, e que eu julgo como mais impactante. Isso aqui foi uma seleção que eu coloquei como grau de importância. Não necessariamente existe uma hierarquia entre eles, tá? Número um, manter vínculos com seus familiares e amigos. Existem estudos associando o processo de um distanciamento social com maiores chances de doenças cardiovasculares e quadros piores de saúde mental. E aquela ideia, aquele pensamento de mente sã, corpo sã, tem um impacto, sim, no seu processo de envelhecimento, em você reduzir chances de adoecimento novamente. Mantendo o seu grau de autonomia e independência. Só pra gente destrinchar o que são essas palavras aqui. Autonomia é a sua capacidade de tomar decisões. Independência é a capacidade de executar essas decisões. Por exemplo, imagine você chegando nos seus 90 anos pensando no que você precisa fazer de mercadinho. Isso é autonomia. Você está pensando no que você precisa fazer. E aí você pega, dirige, pega o seu carro, vai até o mercadinho, faz as compras, carrega as sacolas e bota de volta na sua dispensa. Isso é independência. É a capacidade de executar essas ações. Número dois, a espiritualidade. Dos 263 centenários que foram ouvidos pelo grupo de pesquisadores que analisou essas blusões, pelo menos 5 pertenciam a alguma comunidade que tinha a fé como base. E acredita-se, sim, que a espiritualidade é responsável por ampliar de 4 a 14 anos de expectativa de vida. Existem alguns estudos também, novamente, associando essa fé e espiritualidade com menor doenças cardiovasculares. Inclusive, recentemente, eu fui palestrante em um congresso norte e nordeste de cardiologia em que o estudo vencedor da parte de inovação, algo que trouxe maior ganho científico para a comunidade, foi justamente essa avaliação entre a espiritualidade e menor desfecho de doenças cardiovasculares. Número três, e não poderia faltar aqui no canal, né? Movimente-se. A prática de exercício físico mantém o seu grau de funcionalidade, de autonomia. Nosso corpo foi feito para o movimento. E de maneira contrária a essa lógica, a tecnologia vem nos limitando de executar ações. Então, o digital, ele facilita o processo das coisas. Você hoje pega um aplicativo, eu comentei sobre a parte do mercadinho, você pega um aplicativo, seleciona ali as coisas e alguém faz o mercadinho por você. Então, de fato, a gente tem uma rotina mais corrida, uma rotina estressante, mas esse movimento, ele tem benefício para o nosso corpo. Não necessariamente você precisa ir em uma academia, um boxe de crossfit, fazer uma corrida, fazer uma maratona. Mas se você programa para aumentar o movimento no seu corpo, é positivo, é superior a você se manter em um comportamento sedentário pela sua vida. Todo movimento conta. Obviamente, existe uma zona otimizada que você consegue facilitar esse processo. Que é o quê? Entre 150 minutos a 300 minutos de uma atividade aeróbica moderada por semana, intercalado com duas sessões de exercício de força, exercício de resistência. Ou então, você colocar de 75 minutos a 150 minutos de uma atividade aeróbica de mais alta intensidade para otimizar o tempo. E aí, também tem benefícios nesse contexto de redução de desfechos cardiovasculares e otimizar a parte oxomuscular. Músculo forte, tendão forte, osso forte, te permite que você execute as ações, reduz chance de queda, reduz chance de adoecimento. Ponto 4, rotina estressante, ritmo de vida muito acelerado. Então, em comum, essas pessoas têm um conceito de, de tempos em tempos, diminuir o ritmo, evitar o estresse. E o estresse, de fato, é um dos gatilhos que pode levar a esse contexto de inflamação crônica do organismo, gerando doenças que impactam negativamente nessa qualidade do envelhecimento. Então, executar atividades que potencializem esse processo. Meditação, yoga, leitura. Então, são bons comportamentos que você pode fazer. E olha só, o passo a passo, você construindo de pouquinho em pouquinho, lá na frente, é quando você vai absorver todos esses benefícios dessas simples intervenções que você pode fazer no seu dia a dia. Número 5, participe de uma tribo certa. As pessoas ao seu redor, elas conseguem impactar de maneira positiva ou negativa no seu contexto geral de saúde. E aqui eu vou colocar uma imagem legal, eu comentei sobre o congresso de cardiologia, que eu comentei sobre isso. Saúde, não é só você não ter a doença. A saúde, ela tem um impacto entre você fazer exercício ou não, você ter uma boa rotina de alimentação ou não, você ter uma boa higiene de sono, você ter uma boa relação intrapessoal de você com você mesmo, uma relação interpessoal de você com seus familiares, com seus amigos, a sua renda impacta na sua saúde, a sua casa impacta na sua saúde, o seu acesso a lazer impacta na sua saúde. De fato, você ter acesso a serviços de saúde, as doenças existem, então, diagnósticos precoces, tratamentos precoces, eles conseguem ter um sucesso maior, se, quando comparados com doenças mais avançadas, tratamentos atrasados, você tem um impacto negativo nesse processo de sucesso no tratamento de doenças. Então, esse número 5 serve para que você consiga escolher, de fato, o ciclo, o meio que você está ambientado. Número 6, um ponto extremamente importante, ter atenção às suas escolhas alimentares. Gente, de maneira comum, nessas regiões, o consumo de produtos in natura e minimamente processados, eles estão mais presentes. Os alimentos processados, os ultraprocessados, aquilo que vem em pacote, embalado, cheio de gordura trans, cheios de carboidratos, novamente, processados e ultraprocessados, eles são limitados. Então, a gente tem que entender que o prato de comida também é saúde. Food is medicine. A gente coloca também o exercício é remédio, mas a comida também é um remédio. Número 7, uma coisa muito interessante. Aplique a regra dos 80% na hora de se alimentar. Quando você estiver fazendo sua refeição, você não precisa parar de comer unicamente quando você está entupido e empanzinado. Então, pare nos 80%. Você mesmo vai avaliar seu comportamento. Veja só, você poderia comer um pouco mais, mas você não vai comer porque você já está saciado, você já está cômodo, confortável. Você já nutriu seu corpo com os macronutrientes, os carboidratos, as gorduras, as proteínas, que de fato você precisa naquele momento. Então, guarda aquilo para daqui a pouco. E de maneira recorrente e comum, tem esse conceito nessas zonas. Número 8, uma coisa muito importante. O respeito à velhice. Nessas regiões, quanto mais velho, mais respeitado a pessoa é. E a gente tem que manter esse senso de respeito e pertencimento do idoso na nossa sociedade. O idoso, ele não tem que ser colocado de lado. O idoso, ele tem que participar das decisões familiares, das decisões do trabalho. A gente, infelizmente, associa o idoso como uma aposentadoria. Então, sai daqui, fica lá na sua casa, paradinho, sem fazer nada. Então, assim, o idoso, ele tem muito mais sabedoria do que o jovem. E se a gente conseguisse, de fato, absorver a energia, todo o conhecimento que eles já adquiriram nessa linha do tempo, a nossa sociedade, certamente, iria progredir de maneira mais rápida. E número nove, pra gente finalizar, ter um propósito. Você ter e cultivar um senso de propósito, um sentido da vida. Por exemplo, quando você acorda pelas manhãs, você acorda por que motivo? Qual o seu propósito? O que você quer levar de legado para as outras pessoas, né? Para as pessoas que você tem nessa comunidade. Então, esse o processo, é esse o conjunto de coisas que são os segredos, segredos, entre aspas, né? Porque de diferente, de segredo, de mistério, não tem nada. É fazer o simples, o básico, ele funciona. Ele só precisa ser feito. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece. Deixa seu like, tem algum comentário, sugestão de novos vídeos? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e... Vamos pro próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho